bom dia boa tarde boa noite rapaziada tudo bom com vocês mais um vídeo do canal rbetmotovlog e aí galerinha ai opa vamos lá depois fizeram a rotatória aqui ficou boa demais ficou muito bom rapaziada o ano se foi agora vai começar um novo ciclo e aqui eu quero desejar a todos vocês amigos parceiros um feliz natal eu quero desejar a vocês um feliz ano novo que Deus venha abençoar cada um de vocês mesmo de coração e esse ano aí possa ser um ano de de projetos e conquistas né esse ano de 2018 nós possamos correr atrás dos nossos objetivos os nossos sonhos e cada um tem um sonho independente do que for você possa correr atrás mesmo você possa lutar para realizá-lo sem luta cara você não conquista né esse essa é a verdadeira o verdadeiro lema de cada um de nós de cada ser humano é lutar para conquistar aquilo que você tanto almeja e tanto quer e aqui eu quero desejar a vocês mesmo um feliz ano novo muita paz muita saúde muita felicidade que tudo de bom que possa acontecer na sua vida e aí vamos acelerar um pouquinho isso é isso aí I need you to hear And don't show Any fear I've been flying from town to town From London to Saivan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes today And that's it This year of 2017 was a good year I won't say that it was a bad year I always try to get bad things And to be able to do something good Sometimes I think it's biblical I don't remember very well But sometimes Is necessary to happen in your life And to be able to see That there is something good To happen after this That's why That's why That's why That's why That's why It's the road that comes to World Of the years That's why That's why That's a job That's why That's why That's why That's why Novamente Entendeu? Espero muito assim Corrigir os meus erros Espero muito Fazer algo que Vale a pena mesmo Dar um pouco mais de atenção Pra família Dar um pouco mais de atenção Pra aquelas pessoas que estão próximas da gente Né? E aí galera, eu tô fazendo esse retorno proibido aqui Desculpa Obrigado